Essa que me ouviu agora Ai, se eu pudesse Mas cada vida há-nos vivido Já não queria Perdoar amor sofrido Em vez de dor Teria amor Pois não agora Um coração Para entregar A vida E eu quis demais E por mais de querer Juro que em ganhar E fui perder Quis demais Talvez É sincero E eu quis demais Coração mudei Gostei de ti Não alcancei Tua vez Não me quis E não mais Pobre Tudei Ai, se eu pudesse Pagar à vida Para te esquecer E ser feliz E ser feliz Podendo amar Outra vez Que bom seria Viver um dia Desta vontade Junto de ti Sem me cuidar Sem ter saudade E eu quis demais E por mais de querer Juro que em ganhar E fui perder Talvez É sincero E eu quis demais Coração mudei Gostei de ti Nada alcancei Tão me quis Ainda mais Pobre Pobre É sincero E eu quis demais Coração mudei Gostei de ti Nada alcancei E eu quis demais Pobre 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 Pobre